Atriz forma Triângulo Amoroso com o Raipolster e Kellner Macedo. Pouco a pouco a Globo se prepara para encerrar os trabalhos de Verdades Secretas 2, continuação da novela de 2015 que é sucesso no Globo Play. Nos últimos dias, foi a vez de Paula Burlamaki, Raipolster e Kellner Macedo concluírem suas respectivas participações na obra de Valsir Carrasco. Veja também. Valsir Carrasco elogia a estreia da autora Alicia Manzo na faixa nobre da Globo, que gancho final incrível. Um Lugar ao Sol tem pior estreia da história do horário nobre da Globo. Um Lugar ao Sol, envelhecimento exagerado do pai de Cauã Raymond vira piada na web. De acordo com informações do jornalista Flávio Rico, em sua coluna no portal R7, eles foram dispensados recentemente pela produção, após rodarem as cenas finais de seus personagens, e com a ordem expressa para evitarem qualquer vazamento a respeito dos desfechos dos papéis. Em Verdades Secretas 2, Paula dá vida à ex-modelo Aline. Ela dá a maior força para a filha, Chiara, Raipolster, consolidar-se na carreira que um dia seguiu. A relação de apoio e cumplicidade entre as duas, no entanto, muda quando Aline se envolve com o DJ Mark Kellner Macedo, namorado de Chiara. Além do complicado triângulo amoroso com a própria mãe, Chiara se envolve em outra trama polêmica da história. Ela protagoniza sequências que antes o também modelo Tadeu, Gabriel Vieira, transando com ele, diante de Lúcio Dizantis, Daniel Andrade, para o médico assistir e satisfazer seu fetiche voeê. Obrigado. Obrigado.